Fala galera da KM, tudo bem? Aqui é Vitor. Vim falar hoje para vocês sobre capacete, para a gente falar da linha de capacete da HJC, dentro dessa linha de vídeos que a gente tem feito para poder orientar você cliente, você piloto de motocicleta, sobre as opções que você tem para usar EPIs de capacete, jaquetas, botas, a gente vai estar falando sobre várias coisas aqui nesse canal e divulgando para vocês, para vocês escolherem os melhores produtos. Bom, hoje a gente vai falar de HJC. Bom, HJC é uma fabricante de capacetes internacional, é fundada em 1971, ou seja, bastante antiga no mercado de capacetes. Ela nasceu na Coreia do Sul e ela fabrica capacetes do estilo capacete mais para a linha premium, tá? O capacete HJC está entre os cinco capacetes mais vendidos no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, ele compete ali com as marcas mais famosas do mundo. É um capacete que está dentro do MotoGP, tá? Patrocinando pilotos do MotoGP, o Carl Cutler, o Lourenço, já foi patrocinado pela HJC. Então é uma marca super top, super no topo aí da cadeia alimentar de capacetes no mundo, ok? E aqui na KM a gente vende os capacetes da linha HJC, a gente tem três versões de capacetes da HJC, um de entrada, um intermediário e um top, que a gente tem aqui, que esse aqui é o meu capacete, que eu uso, tá? Ele está aqui para vocês irem dando uma olhada, eu vou falar já sobre os detalhes desse capacete, mas vamos começar então pelo capacete de entrada, tá? Quando eu falo capacete de entrada, pessoal, eu estou falando de um capacete mais simples, tá? Com menos itens de acessório no capacete, capacete mais básico, tá? E com, obviamente, uma faixa de preço também de capacete de entrada, ressaltando que a HJC é uma marca premium, então mesmo o capacete de entrada dela, ele tem embarcado nele bastante tecnologia e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Vou pegar aqui o capacete CS15, tá? Da HJC, modelo CS15, que é o capacete de entrada da HJC, tá? Capacete de entrada, ele tem menos itens de acessórios, porém, ele tem toda a tecnologia que a HJC embarca nos seus capacetes. A primeira delas que vale a pena a gente falar é o seguinte, o design dos capacetes da HJC são feitos no sistema CAD. O sistema CAD é um sistema em que eles desenham o capacete no computador, utilizando todas as ferramentas de tecnologia para fazer o design, fazer a engenharia do capacete. Depois eles levam esse capacete para um túnel de vento, e aí um detalhe, a HJC é uma das únicas fabricantes de capacete no mundo que tem o próprio túnel de vento delas, tá? Túnel de vento é um equipamento em que se faz uma entrada de ar na direção do capacete com um pouco de fumaça, tá? E se estuda o caminho que o vento faz quando entra em contato com o capacete. Então, isso faz com que você ganhe aerodinâmica, diminui vibração, turbulência que o capacete sofre quando você está em uma velocidade maior, diminui a resistência do ar quando você está pilotando em uma velocidade maior, e aí a engenharia do capacete HJC é uma engenharia top, super bacana, super no topo do mundo, porque eles usam muita tecnologia. Outro detalhe importante sobre o capacete CS15 é que, apesar de ser um capacete de entrada, ele pesa 1,450 kg. Pessoal, capacete de menos de 1,5 kg é capacete top, tá? Se você pegar um capacete mais, vamos dizer, mais simples, de marcas menos conceituadas, eles vão ter aí 1,700 kg, 1,600 kg. Capacete com menos de 1,5 kg de entrada é top, é muito legal. Esse capacete, ele tem também essa vantagem de ter um peso muito abaixo, um peso abaixo de 1,5 kg, porque ele é feito de policarbonato avançado. Em linguagem simples, pessoal, policarbonato é uma espécie de plástico, porém, é um plástico com uma composição, a sua elaboração química, ele é feito com uma qualidade ou com compostos químicos que dão a ele a capacidade de ser resistente, flexível, porque, obviamente, que tudo que sofre impacto tem que ter uma flexibilidade, e ele consegue manter um nível de peso bastante interessante, bastante abaixo dos seus concorrentes, com menos de 1,5 kg. Então, isso é muito legal, torna um capacete de entrada, mas um capacete muito leve, tá? Peso de capacete, pessoal, é um item muito interessante, muito importante, porque quando você pensa que você vai colocar na sua cabeça algo que pesa 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg, você tem que pensar que isso, depois de um tempo, pode lhe dar algum tipo de cansaço. Então, capacete com uma faixa de preço de entrada, capacete bastante simples, porém, com algumas características muito interessantes, que é policarbonato avançado, o peso dele fica 1,450 kg de média, um capacete feito em túnel de vento, no sistema CAD, com toda a tecnologia de aerodinâmica embarcada nesse capacete, para que ele diminua a vibração, diminua o ruído, então ele tem vários itens interessantes. Bom, falando ainda dos detalhes do capacete, bom, ele tem a viseira anti-embaçante e anti-risco, isso é algo bastante comum nos capacetes, tem trava de viseira, tá? Aqui na lateral, você vê que ele tem uma trava para a viseira não abrir, tá? Não sei quantos já viram por aí, mas se você assistir alguns vídeos de acidentes de motocicleta, uma das coisas que acontece com certa frequência é a viseira abrir, no caso de um acidente. Essas travas evitam que a viseira abra, no caso de um acidente, no caso de um impacto em alguma parte do capacete, essa viseira levante. Então, a trava de viseira é um item muito interessante de segurança, tá? Então, viseira anti-risco, anti-embaçante, ele tem entradas de ar bastante avantajadas aqui, superiores e frontais, tá? E frontal aqui abaixo do queixo, na frente do queixo, e superiores também, tá? Com as saídas de ar aqui atrás, ok? Também bem detalhado. Falando da forração interna do capacete, ela é em microfibra, tá? Muito suave, o toque muito suave. Ela é antibactericida, hipoalergênica, totalmente lavável, removível e lavável. Então, super bacana. Essa forração interna, pessoal, ela abafa o som de uma maneira bem interessante, tá? Eu uso o capacete HJC, eu uso o Rafa 11, a gente vai falar dele, mas a forração é parecida, é o mesmo nível de qualidade. Então, você vê que ela abafa o som, ela tem uma forração bastante robusta, que consegue dar uma suavidade no barulho. Eu, particularmente, pessoal, não me importo com o ruído de capacete, acho que quem anda de motocicleta vai ouvir barulho mesmo, mas esses capacetes, eles ajudam na redução de ruído, tá? Não acho que isso seja um item tão importante assim, para algumas pessoas é, mas esses capacetes têm um nível de ruído bastante interessante, ok? Então, pessoal, capacete CS15, HJC, capacete de entrada, porém super top, tá? Na linha intermediária, pessoal, nós temos o capacete I70 da HJC, um capacete intermediário, tá? Ele está acima do CS15, abaixo do Rafa 11, está ali com uma linha intermediária, e ele também é um capacete feito em policarbonato avançado, tá? Um plástico de alta tecnologia, que dá ele também um peso menor, porém com uma alta resistência. Ele é feito em CAD, então a engenharia do capacete, o design dele é todo feito em computador, para depois trazer para a realidade, e ele é testado em túnel de vento também, o que faz com que o capacete tenha um design que favorece muito a redução de turbulência, a diminuição do atrito no capacete, para ele cortar o vento de uma maneira que ele fique mais suave, mais agradável na pilotagem, ok? Ele é um capacete superior ao CS15, porque ele tem alguns itens a mais de acessórios. O principal deles, o que chama logo a atenção, é a viseira interna desse capacete, tá? O CS15 é um capacete de entrada que não tem, porém o I70 tem uma viseira interna muito interessante. Lembrando, pessoal, um detalhe desse capacete, que na engenharia dele, a abertura da parte frontal dele, da parte da visão, ela é bem ampla, tá? Esse capacete, em relação a outros, ele é mais alta, a linha de visão é maior, ele tira os pontos cegos do capacete, então isso faz com que ela fique bem ampla, e ele tem o I70, essa viseira interna, com um fechamento bem suave aqui do lado, bem agradável, bastante suave, com uma travazinha no final, para ela não descer com a vibração, então, bastante suave, interessantíssimo, tá? O outro detalhe, é que esse capacete aqui, ele já tem a trava da viseira frontal, que é uma trava mais forte, mais resistente, e que, na abertura, favorece bastante, porque basta empurrar aqui embaixo, e ela já levanta, e vem para a parte superior, ok? Então, a trava de viseira frontal, uma trava bem robusta, bem interessante, tá? A entrada de ar, no queixo, e acima também, do capacete, são as entradas de ar dele, na parte de trás, a saída de ar, ela parece uma, uma guerra de tubarão aqui, para a saída de ar, bom, ele tem, ainda, e isso também, pessoal, esqueci de falar no CS15, eles, todos os dois, têm preparação para pinlock, tá? Na viseira, tanto o CS15 como o I70, tem a preparação para pinlock, para quem não sabe, pinlock é aquela película interna, que se põe na viseira, para diminuir o embaçamento da viseira, para que ela não embasse, tá? Essas viseiras, originalmente, mesmo sem o pinlock, elas já são preparadas com anti embaçante, porém, se quiser aumentar essa resistência a embaçamento, o pinlock, ele é um acessório que é vendido à parte, nesses dois modelos, e ele diminui muito esse problema do embaçamento da viseira, tá? Todos os dois têm preparação para pinlock, tanto o CS15 como o I70, nesse caso, desses modelos, o pinlock vem vendido à parte, ok? Então, o I70 é um capacete intermediário, tem viseira interna, tem acessórios na viseira de trava, mas um pouco mais robusto, um pouco mais tecnológico, tá? Um detalhe importante, pessoal, é que esse capacete I70, o fecho dele é um fecho duplo D, tá? Duplo D, que é a fivelinha de ferro aqui, de aço, que faz o fechamento. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas essa fivela, ela é mais trabalhosa, dá mais trabalho para colocar e botar. Ok, verdade, dá mais trabalho para colocar e botar, porém, ela é mais segura do que o fecho rápido, o fecho micrométrico, tá? O duplo D, ele é muito mais seguro do que o fecho micrométrico. Não significa que um capacete de fecho micrométrico não seja seguro, ele é seguro, porém, aqui a gente tem mais segurança. Para quem pilota motocicleta em autódromo, sabe que para entrar em um autódromo, em uma corrida, você tem que usar um capacete com duplo D, tá? Senão, você nem consegue entrar. Então, isso é um nível de segurança a mais que o capacete te dá para você ter um nível de tranquilidade na sua pilotagem maior, ok? Então, I70, o capacete intermediário da HJC, super top também. Ele, pessoal, obviamente, ele é um pouco mais pesado do que o CS15, apesar dele ser um pouco mais avançado, por conta da viseira interna, tá? Obviamente que a viseira interna é um item a mais do capacete, é uma engrenagem a mais dentro da estrutura do capacete, isso faz com que o peso aumente um pouco, ok? Então, capacete super top. E para finalizar, pessoal, vamos falar sobre o Rafa 11. A gente tem um modelo aqui do Rafa 11 aqui da loja, tá? Esse modelo aqui, e eu vou falar, então, do meu capacete, porque aí é o capacete que eu uso, tá? Se vocês observarem, este meu capacete está com a viseira Fumé, tá? Vou falar logo sobre isso. A viseira Fumé já vem na caixa com esse capacete. O Rafa 11, ele já vem com a viseira cristal, e a viseira Fumé já vem com ele, você já compra com as duas viseiras. Isso é muito legal. E mais, no caso do Rafa 11, ele já vem também com pinlock. Tudo na caixa, tudo já vem junto com o capacete. Então, a gente já percebe que é o capacete que quer oferecer aí para o mercado algo diferenciado. Você comprar um capacete que já vem com duas viseiras e pinlock, você não vai achar nenhuma outra marca te oferecendo isso, tá? Somente a HJC. Bom, o Rafa 11, pessoal, primeiro, é um capacete super leve. Primeira característica que você percebe quando pega esse capacete é o peso. Naturalmente, ele é um capacete tricomposto. Ele já não é mais policarbonato, como os outros dois, ele é um tricomposto. Na, na, a HJC divulga que ele é feito de aramida. Aramida, na verdade, é o Kevla, que a gente conhece. Em outros capacetes a gente conhece pelo nome de Kevla. Mas a HJC diz que é aramida, carbono e fibras diversas. E aí, essas fibras são para, nessa mescla de aramida, carbono e fibras, está se querendo dar resistência ao capacete, porque ele não pode ser mole, mas ele tem que ser leve. Então, se esse capacete fosse de um único item, só de aramida, ele seria altamente resistente, porém seria talvez muito mole. Aí você agrega, então, o carbono e as fibras, para poder dar ele resistência e leveza. Mas é um capacete que a primeira característica que você percebe é o peso. Capacete super leve, tá? Eu uso o Rafa 11 para pilotar e ele dá uma aerodinâmica que você, singular. Eu já usei vários outros capacetes de performance, capacete de alta tecnologia, mas o Rafa 11, para mim, dos capacetes que eu testei até hoje, é o melhor que eu já usei, tá? A aerodinâmica dele, quando você está em alta velocidade, diminui muito a vibração, capacete que não dá turbulência, também tem um nível de ruído muito abaixo de outros modelos, volto a dizer, não acho que isso seja algo tão relevante assim, mas é perceptível a diminuição de ruído que ele faz. quando você entra na carenagem da moto, quando você se posiciona na carenagem, a aerodinâmica que ele te dá, deixa o capacete estável, mesmo com as ventilações abertas, o capacete continua com uma estabilidade muito grande, sem vibração, sem ruído, o que torna ele um capacete, para mim, muito bom. Ele é um capacete que tem várias entradas de ar, faz com que o capacete seja muito ventilado, pessoal. Tem duas entradas de ar aqui, frontais, bem grandes, bem amplas, que elas são abertas aqui, tem uma entrada de ar que você abre aqui, perdão, no meio. Essas entradas de ar lateral, você abre e fecha por dentro do capacete, então você tem três entradas frontais aqui, na parte do queixo, na parte de cima, você tem uma entrada de ar bem aqui, acima da viseira, também com um fechamento bastante simples, e mais duas entradas de ar superiores aqui, com regulagens em seis níveis. Essas rodinhas, você posiciona em seis posições diferentes, com abertura maior ou abertura menor. Isso faz com que você tenha uma entrada de ar muito grande, uma ventilação nesse capacete super top, e ela refrigera muito o capacete, quando você está num dia quente, num dia de sol, então muito legal. Na parte de trás, você tem a saída de ar das ventilações, dentro do aerofólio, esse aerofólio daqui, está dentro dessa tecnologia CAD, de desenvolvimento da engenharia do capacete, para que ele ganhe de estabilidade, aquele turbilhão que fica de vento, aqui atrás do capacete, esse aerofólio corta esse turbilhão, para que não dê vibração no capacete, tá? Então, para mim, a aerodinâmica dele é um dos pontos fortes também, o peso e a aerodinâmica, tá? Na parte interna, a forração dele, é uma forração bem diferenciada, esse daqui, pessoal, ele é um capacete réplica, tá? Esse da Monster, ele é um capacete réplica do piloto Carl Crutchler, tem até o nome dele aqui atrás, que é o piloto do MotoGP, tá? Então, a forração interna dele, ele tem um grafismozinho, um desenhozinho, um pouco diferenciado, em relação a outros modelos, mas também é de microfibra, hipoalergênico, antibactericida, ela absorve o suor também, de uma maneira muito legal, e aí a ventilação leva a umidade para fora, isso tudo é desenvolvido na tecnologia do capacete, e, para mim, capacete super top, as saídas de ventilação aqui, eu, volto a dizer, um dos capacetes que eu já testei, o Rafa 11, para mim, é top de linha, capacete super bom, eu não usei até hoje, capacete que tem o desempenho que ele tem, em alta performance, em alta velocidade, tá? Então, para mim, é um capacete super top, ele é o top da HJC hoje, está no topo da cadeia alimentar, e dos capacetes, ele concorre aí, com os melhores do mundo, das melhores marcas do mundo, e para mim, ele chega muito junto, de todos os outros, tá? Eu uso esse capacete, todas as minhas pilotagens, quando eu faço o meu rolê, de fim de semana, e já, em altíssima velocidade, ele mantém um desempenho muito bom, tá? Então, curto muito esse capacete, acho ele muito legal, é um capacete top, é um capacete para performance, tá? É importante a gente falar, que cada capacete, pessoal, tem uma vocação diferente, esse capacete, é um capacete para performance, para você andar numa moto, que lhe dê um desempenho maior, porque ele vai priorizar muito, a aerodinâmica do capacete, o peso, para que você não sofra ali, com o peso do capacete, outros modelos, como o i70, por exemplo, que tem viseira interna, já não é um capacete, para moto esportiva, ele já é um capacete, para motos, trail, big trail, motos street, porque a viseira interna, é exatamente para dar conforto, numa viagem, e por aí vai, e o capacete CS15, é um capacete de entrada, é mais um capacete, para dia a dia, para quem se desloca, dentro da cidade, de casa para o trabalho, então é importante, que o piloto, quando for escolher, o capacete dele, ele saiba, qual a vocação do produto, para que ele vai usar, aquele capacete, então, o Rafa 11, é um capacete, para moto esportiva, e se você anda, numa moto esportiva, em velocidades mais altas, você precisa, de um produto, com mais tecnologia, é importante, o piloto entender, que peso do capacete, para quem anda, em alta velocidade, é um item, muito importante, pessoal, para você que é piloto, talvez você não tenha, até hoje, usado um capacete, leve, para andar em alta velocidade, muda muito, a pilotagem, porque quando você freia, quando você acelera, quando você está na curva, o peso do capacete, ele vai deslocar, conforme a velocidade, aí é uma questão, de física, quanto maior a velocidade, maior, a força G, vai ser exercida, na sua cabeça, pelo peso do capacete, então, se você tem um capacete, leve na cabeça, você vai sofrer, menos na frenagem, na aceleração, nas curvas, e isso vai te dar, um diferencial muito grande, na sua performance, então, se você tem uma moto esportiva, uma moto de alta cilindrada, você precisa, de um produto, que seja mais tecnológico, tá, e aí eu digo, para quem tem uma moto, de alta cilindrada, Rafa, 11 para mim, é o melhor que tem, tá, se você tem uma moto, que você usa, para o dia a dia, para se deslocar, de casa para o trabalho, uma moto, de menor cilindrada, uma moto de, que você prioriza mais a economia, por exemplo, CS15, capacete para o dia a dia, o capacete para você, bater ali no, no diário, e vai, então, cada capacete, tem uma vocação, a HJC, ela trouxe para o Brasil, exatamente, três linhas, para poder priorizar, essa vocação do capacete, quem quer o capacete, para o dia a dia, vai de CS15, quem quer o capacete, para viagens ali, fazer viagem de moto, treio, aquela viagem que quer conforto, vai de 70, com viseira interna, com toda a tecnologia, quem tem uma moto esportiva, de alta cilindrada, vai de Rafa 11, que você tem toda a tecnologia, de aerodinâmica, de menor peso, para você ter uma pilotagem melhor, ok? Então pessoal, para vocês aí, hoje eu queria falar, sobre esses três capacetes da HJC, que nós vendemos aqui na KM, nós temos vários modelos, para mim uma marca premium, não adianta você achar, que você vai comparar a HJC, com marcas populares, não é isso, o capacete HJC, é uma marca para ser premium, para quem quer um produto, mais tecnológico, um produto, mais avançado em tecnologia, em conforto, que te dá diferenciais, de segurança e conforto, ok? Então se você quer um produto, mais premium, a HJC é uma marca, super top, na KM Motoshop, a gente tem, todas as numerações, desses capacetes, diversos grafismos, das três linhas, CS15, E70 e Rafa 11, e você tem várias opções aqui, tá bom? Obrigado galera, se tiverem dúvidas, manda aí nos comentários, eu mesmo respondo, eu sou usuário, do capacete Rafa 11, posso falar, já uso ele há quase um ano, posso falar, de todas as experiências, que eu tive com esse capacete, e o E70 e o CS15, também, são capacetes super top, se você tiver alguma dúvida, e eu puder te ajudar, estamos à disposição, Vitor aqui na KM, apareça, toda a equipe da KM, manda um beijo para vocês, e estamos à sua disposição, um abraço. Música Música